É, mais um trampo realizado aqui, ó, Fabiano Tatu e Piercing, com a nossa cliente Márcia, do Tucuruvi, veio hoje pra fazer com a gente, amou, né Márcia? É isso aí, adorou, é isso aí gente, linda, ó, é isso aí, é só chamar no Whats aí e marcar com a gente, Fabiano Tatu e Piercing, valeu galera!